Quem gosta de beber cachaça, levanta a mão e grita Então aprende a refrão, né? Vamos tentar novamente Eu bebeu é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Eu bebeu é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Nada menos que gostei da cima da equilinha pra curar o tédio Eu bebeu é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Eu bebeu é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Nada menos que gostei da cima da equilinha pra curar o tédio Eu bebeu é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Quem não bebe nada aqui? Quem só bebe água? Vocês acham que bebida é veneno, né? Quem falou pra bebida é veneno, tá? É muito enganado Essa é a melhor remédio pra ir, eu bebo é pra ficar bom, não tomava remédio Eu bebo é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Nada menos que gostei da equilinha pra curar o tédio Vou também fazer pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Eu bebo é pra ficar mal, gosto pra ficar bom, não tomava remédio Nada menos que gostei da equilinha pra curar o tédio Eu amei pra ficar bom, não tomava remédio Como a mulher aqui que já bebeu por um amor Mulher, meu compadre Mulher, ela já deixou a casa fazer um homem Essa aqui tem uma cara que não bebeu a fazer um homem Aí eu tiro uma jovem assim, ó Quem nunca bebeu por amor? Quem nunca bebeu por saudade? Se falar que não bebeu, tá escondendo a verdade Pra viver não precisa contigo O que precisa de uma lembrinha É por isso que nós devemos enxacar a dor do dia Eu tenho essa pica mal, quando eu sei uma amiga boa, eu tomava remédio Eu tenho essa pica mal, quando eu sei uma amiga boa, eu tomava remédio Eu tenho essa pica mal, quando eu sei uma amiga boa, eu tomava remédio Eu tenho essa pica mal, quando eu sei uma amiga boa, eu tomava remédio A CIDADE NO BRASIL